Um ônibus com torcedores do Corinthians acabou capotando na rodovia Fernão Dias, na altura do quilômetro 520, na madrugada deste último sábado, em Igarapé, na Grande BH. O veículo estava voltando para São Paulo após o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, das 46 pessoas no veículo, sete faleceram no local. Outras dez ficaram presas às ferragens. Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e do Corpo de Bombeiros trabalharam para socorrer as vítimas. O helicóptero Pegasus da Polícia Militar encaminhou uma vítima com várias fraturas para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, o helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros. Também foi para o local do acidente para dar apoio. Obrigado. Obrigado.